Música Salve salve bradeiragem, tudo beleza com vocês? Beleza? Aqui quem fala é o Bettini E hoje guys, estamos começando uma nova série aqui no canal Do próprio Ghost Recon, o Wildlands Estamos iniciando a DLC Narco Road E claro que quando a gente encerrar ela A gente faz uma série do Falling Ghost Caso vocês queiram, beleza? Então vamos lá, vamos iniciar essa Nova série aqui no canal E eu espero que vocês gostem Não deixem de comentar aqui embaixo O que vocês estão achando, o que vocês vão O que vocês esperam dessa série O que vocês acham da própria DLC Quem já jogou, né? Ela não é uma DLC Recém-lançada, né? Mas como eu adquiri ela há pouco tempo Então estamos aqui Iniciando essa semana com uma série nova, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos lá Com o Santa Blanca ganhando o prêmio de organização criminosa de maior sucesso do mundo É inevitável que eles tenham uma das redes de contrabando mais sofisticadas Que já tentamos invadir E não são apenas narcóticos Eles contrabandeiam carros, armas, seres humanos, telefones, até animais Pergunte a qualquer vigarista na rua E ele dirá que tem um grandão por trás da rede inteira Um crânio conhecido carinhosamente por El Invisible Ninguém conhece o nome dele Ninguém sabe a aparência dele Ninguém sabe de onde ele opera Não tínhamos nada Até a semana passada Quando pegamos um hacker na nossa lista de mais procurados Carlos Reguilho Claro, esse Black Hat não gostou da ideia de 30 anos costurando sacos de correio Então abriu o bico Ele afirma que recentemente o Santa Blanca levou um PDA para ele consertar E enquanto fazia isso Reguilho descobre que ele está repleto de detalhes de toda a operação de contrabando Acreditamos que é operando apenas com esse dispositivo e trabalhando sozinho Que El Invisible se mantém invisível Então, a CIA agora tem um objeto a procurar E nós não podemos ignorá-lo Precisamos desse PDA e do seu dono Temos milhares de suspeitos Mas sem algum tipo de nome Descrição física e local recente Fica impossível focar em uma só pessoa O que eu posso oferecer é algum lugar para começar sua caçada Três indivíduos poderosos e suas organizações Que tiveram contato com esse misterioso chefão do contrabando Infiltre-se no círculo restrito desses homens E obtenha a informação que necessitamos Caralho, rapaziada Que íntimo fodástica Caralho Gostei do El Invisible Foi de hora, caralho Bom, vamos lá, né? Temos que criar um personagem novo Lembrando que aqui não tem nada a ver com O personagem da campanha principal Ou do PVP que é o Ghost War, tá? Temos aqui um gênero masculino e um feminino Da hora a camisa, hein? Vamos criar uma mulher, vai Vamos jogar com uma mulher Só joga com um homem, homem Vamos jogar com uma mulher, vamos variar Cabeça Murphy Eu não vou ficar perdendo muito tempo escolhendo O que está mostrando o homem? Ah, vai essa aqui, meu amor Escolhe homem, a mulher vem e mostra o homem Bom, pintura facial nenhum Santa Maria, penitência Vamos escolher a penitência aqui Bom, começou Você está no meio do território do Redescovado A gangue deles, Kamikazas Está na área de contrabando de drogas Para as festas dos chumados Trabalhamos no seu disfarce de mercenário Eddie sabe que está chegando Ele vai estar na vila dele Bom, começamos aqui Região Hã? Bom, temos que entrar no Santa Se infiltrar no Santa Blanca disfarçado Agir como renegado do Zewa Querendo atuar como mercenário Complete missões e atividades do carteiro Desafios elétricos para ganhar mais seguidores Complete Indies Seguidores de gangue Ganhar credibilidade Desbloqueio Missionário de chefe Ganhar missões e seguidores de... Ah, tá Bom Temos que Ir até o local da missão Bom, estou com meu sniper aqui Com uma mira bem feiaquinha Bom Vamos pegar um helicóptero para descer até ali Aliás, tem algum veículo Aqui não tem um veículo Só um helicóptero E é bem diferente esse helicóptero Está do Santa Blanca mesmo Um avião logo ali Bom Bom Vamos lá, né Vamos lá, né Então Ouviram, né Galera Temos que se infiltrar no bagulho E meter o Tarso Aqui Tá Então Temos que meter o Tarso Aqui infiltrado Mas Esses bagulhos de missão Infiltrado É muito Foda, na moral E aí, molecão Beleza Olha os modos Toca Olha o botão aqui Caralho Já dei like Já saiu de ver a moto Que isso Negócio ficou velhudo Já, hein Alcance é de escovar Em sua montão Está rolando uma baladinha Com os motão Desse aqui Os caras estão vendo Balada Isso aqui E o metalzão Dá com a pistola Na mão É pistoleiro E aí, feijão Piscinão aqui Para dar um mergulho Depois Olha o moleque aqui E aí, bodybuild E aí Obrigado por vir Eu ouvi muito Sobre você Você é uma arma De aluguel Yankee A procura de ação Certo? Adivinha só Eddie gosta de armas E Eddie gosta de alugar Putas na maioria Das vezes É claro Mas eu acho Que podemos Nos divertir juntos Depois de me mostrar O tamanho Da sua loucura Já ouviu falar De los sin alma? São os bandidos Fotões Com acampamentos Por toda parte Eu mandei explosivos De presente Para esses idiotas O que eles não sabem É que você Vai dirigir Esse caminhãozão Aqui Até os acampamentos Idiotas deles E explodir Esses presentes Estilo cavalo de Troia Faça bastante barulho E caos para mim E podemos fazer Negócios de verdade Bom vamos lá Já O maluco viu Eu falo Se quiser o bagulho Ainda faz bagulho De negócio de verdade Vamos explodir O caralho todo Lá então Eita Tem uma rampa Aqui viado Caralho Dá para tirar Um x1 De motoca Aqui mano Que isso Olha que o demônio Que eu vou Tá porra Tamanho do demônio Viado Tá aqui é um caminhão Nitro Tá porra Tem nitro Pisa fundo no acelerador A gente não anda Com tartaruga Se quiser andar comigo Tem que ser diferente Surpreendente Te arregalar os ossos Meus seguidores Querem ver loucura Genialidade E querem ver Coisas sedutoras Certo Deu ruim Deu ruim Caralho A motão Do maluco Aliviado Pelo visto O maluco É um moleque É um vida louca Isso aí Caralho Caraca É difícil de pilotar Essa merda Aqui viu Caralho O carro É Explosivo O maluco Da motoc É parceiro Viado Isso É disso Que eu tô falando Barulho Perigo E destruição Você parece um touro Na loja De porcelana Um rato Na sala De cirurgia Um tarado No convento Pro próximo Acampamento Basta Tarado No convento É foda Sua atitude É boa Parça Você não foge Da vida Mas dirige Bem depressa Na direção dela Gosto de uma arma De aluguel Com grandes cojones Uma pessoa Assim não precisa Esconter nada Quem finge Ser outra pessoa Bom guys Morri mais uma vez Mais uma vez Fui atropelado Nesse caralho Mas beleza Tá chegando De mafiota Porque Tá complicado Queixo Sua atitude É boa Parça Você não foge Da vida Mas dirige Bem depressa Na direção Dela Gosto de uma arma De aluguel Com grandes cojones Uma pessoa Assim não precisa Esconter nada Quem finge Ser outra pessoa É um otário Quem tá chegando Na marcel Tô falando Não Se ela Tô pelo lado Da raiva Já nadei Com tubarões Não De balões meteorológicos Fumei DMC E lutei Contra um urso Mas nada Dá mais pra ver Se levar um veículo Ao seu limite Se quiser andar comigo Tem que mostrar Que também gosta Disso Barça Caralho Eu vou morrer Desse jeito Desse jeito Eu vou morrer O carro vai explodir Ué Tinha um carro Marcado bem ali Vai indistar Dizer O carro vai acabar Indistando Desse jeito Acho que a rapaziada Viu ali O K Ali Temos o Duny No Take Esse novo operador Não tem mochila Não tem mochila O carro está O carro está por ali Quase Quase fui pro céu Ou pro inferno Sei lá Quase fui dar um rolê Com Jesus Foda que eu perdi o carro Vou ter que Roubar um Ixi Tem uma telpa Da unidade Bem Assim Droga Parece que há uma operação da unidade na área Caralho Que merda Viu O negócio é chegar ali Fizeram o trabalho Para mim Agora corre 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 Tem um carro Tem esse carro aqui mesmo Fica Vamos tirar aqui Vai no lixão mesmo Aqui É molecada Admito parça Você é um fio elétrico Um relâmpago Uma máquina Uma pessoa que gosta de viver Intensamente Como eu Então Com certeza Vou precisar do seu Como vou dizer Conjunto de habilidades Em breve Mantenha fé Parça Em breve Farei contato Beleza Bom Já estamos ganhando A confiança do maluco Hoje em dia O mundo é assim Todos gostam de assistir Quem tem a vida boa Quem tem liberdade As pessoas dizem que nasci em berço de ouro Que sou um brutamontes Que sou um palhaço Mas Também sou um mentor Eu mostro as pessoas como aproveitar a vida ao máximo Sempre queira mais Arrisque tudo Faça tudo o que dizem que não pode fazer Ninguém nasce completo Você deve se tornar quem você é Se você não está exausto no final de cada dia Você é um vagabundo Sim, é desculpado pessoal Playboy assumido Aço de reality show E fanático por esportes radicais Ele agora tem 70 milhões de seguidores Sou mais famoso que o Papa Mais talentoso que Amadeus Mozart Eu tenho mais sabedoria Que Gandhi Sou 50% mais influente Que qualquer outro ser humano De todos os tempos Nos próximos mil anos Bom guys Tivemos aí uma pequena cutscene aí Do maluco pagando o pau Beleza Então vamos lá Temos uma missão Duas missões Duas missões Duas missões É foda Duas missões aqui liberadas É bom Uma está aqui do meu lado Então eu já vou nessa daqui mesmo Uma carga das drogas do Ed Está chegando Ele quer que você a proteja Vai ser uma boa oportunidade Para documentar as rotas De comércio do cartel Bom Vamos lá Vamos lá né Então peço Então peço assim De valente para valente Que você garanta o transporte Dessa bela cocaína Tenha uma reputação de bad boy Para manter Pum Bom guys Chegamos aqui ao ponto de chegada Aqui da missão Tiramos o conto a tempo né A unidade instalou dois novos locais De Sam no caminho do helicóptero Destruam-os antes que derrubem ele É O que eu estava dizendo É Teve um conto a tempo no meio do caminho Tive que ficar de veículo ali Eu tenho que destruir o ancho aéreo ali Bom Pulei o muro O cara na minha frente não me viu Beleza Muro não Acerca Bom Não a ganhar nada resolve né Bom Eu queria muito pilotar aquelas motonas lá Mas não tem nenhuma por aqui Mas vamos lá Bom guys Estamos chegando aqui no local Pelo menos eu vou ter que passar um pouquinho aqui Por conta da polícia né Dar um jeito de eu De eu escalar aqui o A montanha Eu acho que é pouco provável né Eu vou ter que eliminar o Os policiais ali E foda-se vai Isso aqui mesmo Na base da bala Na bala nós resolvemos uma pá de fita Bom Eliminamos alguns aqui Da rua Já dá pra onde começar Subir por aqui A diferença é que eu adoro aqui É cavalo hein É negro aqui em cima de mim Bom Temos mais um tiro aqui Vou eliminar esse Esse cara agora E o cara vai ver Jesus Granada Caral Os bastardos da unidade sabiam que a gente estava transportando as drogas Tive dois helicópteros perseguindo a gente Não tive escolha Derrubei a carga Um helicóptero parou pra pegá-la e o outro não seguiu Agora só a Santa Muerte sabe onde está o pó do Eddie Bom Aqui tem um baixo helicóptero aí Uma coisa aqui mesmo né Merda Se você quiser a amizade do Eddie Melhor encontrar as drogas Encontre o outro helicóptero da unidade E hackeie a base de operações da frota Ali você vai descobrir pra onde foram as drogas Bom Bom vai chegando aqui Temos que encontrar o helicóptero da unidade Acho que eu achei Eu acho né Nossa Pouso esforçado Bom Eu acho que não É esse Bom Avistei um alvo com submetralhadoras Também não parece ser aquele ali Ah em patrulha Agora que eu notei Tá porra o bagulho voou viado Nossa o helicóptero bugou mano Ele voltou pro céu É um bugzinho de leves pra vocês Bom guys Procurando aqui o helicóptero Eu acho que eu achei Alto qualidade Esse bom é qualidade platina Tem que ser podre de rico Pra comprar um negócio desse Da última vez que provei cocaína tão pura Eu tentei tirar as cuecas por cima da cabeça Sim eu me lembro dessa festa O download travou Digamos tudo Dinheiro As drogas Os belos ternos Ainda tenho esses ternos Gosto de usar com minha camiseta de rede As garotas devem ser loucas por você Ah Minha barriga é muito grande Pareço uma mesma gorda de macacão branco Ah sim Você também gosta dos sanduíches de manteiga de amendoim Banana e bacon da sua mãe Não fale de comida ongly Tenho mais duas horas de patrulha Capturar essas drogas de alta qualidade Deixou o chefe muito nervoso Ah O idiota é paranoico demais Dizem que ele acha que a CIA tá ouvindo Cada conversa dele É Como se a CIA estivesse interessada em escutar o comandante Soares paquerando suas amantes o dia inteiro O que? O comandante tem mais de uma amante? Não sabia Dizem que tem uma Pra cada dia da semana Ô louco Sete amantes? Ô Com um apetite desses Deve ser um puta garanhão Não Ele toma muita pêlula Espera aí Alô Que porra é essa? Merda Santa Blanca tá atacando a buitriboa Idiotas querem mesmo as drogas de volta Melhor a gente ir pra lá Quando será que ele tem tempo pra adorar a minha esposa dele? O Edith Ó Não se preocupe com ela Não me preocupo com ela Bom guys a gente ouviu aí Essa conversa bizonha dos caras Adorar a minha esposa também Eles tão falando ainda né Tá com pedras mesmo Foda-se Vamos tentar chegar Recuperar Vamos ter que adquirir outro veículo aí Bom Tá acontecendo um tiroteio do caralho As drogas do Ed estão no helicóptero Ajude ou não o Santa Blanca Mas tire-os de lá É Granada Comerida culeros Bagulho azedou galera Vamos lá Vamos roubar aqui E vambora Faça o que puder Pra que esse helicóptero quebrar O posiciono Sem as drogas O descovado vai esquecer De você bem rapidinho Tá vendo o que ele faz com o meu cabelo Tá tudo fodido E não dá pra desfutar Como é que ele se desfode alguma coisa Nossa Ele como se eu tava bangueando aqui Se a gente sair dessa rodada é por mim Se a gente sair dessa rodada é por mim Ah Se a gente sair dessa rodada é por mim O louco Eu pedi uma moto Olha a moto Que eu ganhei Olha o ronco Caralho Burraque Vai ficar como aqui Ah garoto Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente pichinha nervosa Viado Vai vai Vamos pra pista Vamos pra pista Que isso Nossa Tamanho do pneu Viado Caralho Sente Sente Ó Nossa Que isso Muito boa de pilotar Bom guys Agora vamos ver Se a missão dá certo Uh Uh Aquela moto é muito boa de dirigir Viu Faça o que puder Para que esse helicóptero quebrar Vou se vir Sem as drogas Escovar vai esquecer de você Bem rapidinho Foda são os anti-aéreos Segundo a lei da termodinâmica Tudo está sempre se desmanchando Tem que tentar voar o mais baixo possível Tentar voar o mais baixo possível Mas Está difícil Que o bichinho Ficar Ficar Balanceando Se isso não nos matava Vai nos tornar mais fortes É Bom Eu acho que agora A gente conseguiu Fazer o objetivo Eu acho Tentar pousar de boa Bem pelo menos Vamos morrer se divertindo Bom Vamos ver Vamos ver Vamos ver Essa lata velha Não quer obedecer Bom Conseguimos Relaxa A gente pode cuidar dela Bom Tudo deu certo Essa lata velha Não quer obedecer Bem pelo menos Vamos morrer se divertindo Aí a fala bugou Aqui pelo visto Se a gente sair dessa A rodada é por minha Tá tudo fodido E não dá pra desfoder É bugou Olha Ah É Bom galera Eu vou encerrando Esse primeiro episódio Cavalo por aqui Tentando ganhar a consciência Do Ed Mas Isso aí Muito obrigado Pela sua companhia E aguardo vocês Aí no próximo episódio Que provavelmente Vai ser mais cavalo Que esse Valeu galera Aquele abraço E eu fui Hein